O amor não conhecia na minha vida qualquer coisa era alegria Depois e de repente eu vi a vida já de um modo diferente Foi você mesmo que ensinou-me o que era amor naquele beijo que me tonteou E foi por isso, foi por isso mesmo que o meu juízo nunca mais se endireitou Foi você mesmo que ensinou-me o que era amor naquele beijo que me tonteou E foi por isso, foi por isso mesmo que o meu juízo nunca mais se endireitou Brigar de vez em quando é necessário para quem está namorando Porque o amor zangado é mais gostoso e fica bem mais saborado Foi você mesmo que me disse o que era amor naquele beijo que me tonteou E foi por isso, foi por isso mesmo que o meu juízo nunca mais se endireitou Foi, 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 foi você mesmo que me disse o que era amor naquele beijo que me tonteou E foi por isso, foi por isso mesmo que o meu juízo nunca mais se endireitou E foi por isso mesmo que o meu juízo nunca mais se endireitou E foi por isso efectivamente E foi por isso mesmo que o meu juízo nunca mais se endireitou Eu quero claro que o meu juízo nunca mais se endireitou A CIDADE NO BRASIL